Vou pegar minha viola O homem que eu falo, ele é tradicional Ele é o José Sarney, homem de muita moral Senador e presidente do Congresso Nacional José Sarney é um político, um homem capacitado Conhecido mundial e por todo respeitado Ele ajuda todo mundo e por Deus é abençoado Ele já foi deputado e também governador Presidente do Brasil e o Maranhão levou Conhecido mundial através do seu valor Ele adora o Brasil e ama o Maranhão Ele é filho de Pinheiro, sua terra e seu torrão E o povo fica feliz com a Denif, a Lenin e Nis Minha terra, minha paixão Aqui vou finalizar os versos de um violeiro Porque se continuar, passo até o ano inteiro Nessa ardeia é respeitado e por todos considerado Um ilustre brasileiro É por isso que eu digo, eu respeito a minha lei Pra ser um político justo foi pra isso que ele fez Meu eterno presidente Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.